Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E usando você de bohinha, de bohinha O nome dela é soquinha Ei! Quando você vê o tamanho da sua cama Vai te perder uma vida no seu bato Mas vem correr, vai ficar melhor que a gente vai E volta a sua roupa Se eu fosse você, eu não comemorava Eu não chamo a mulher, eu não chamava Ninguém compra e mora quando perde o mar Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Olha o camarão aqui lá